Boa tarde, gente. Então, hoje eu tô num ângulo diferente, porque vocês me duraram na janela hoje. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês a romana aqui, né, uma rotina diferente. Enquanto ela arruma aqui a Sofia, a Sofia, a Tandora aqui dormindo, né, que é o que ela tá a fazer. A Nala tá ali do outro lado, ali. Deixa eu dar pra mostrar pra vocês. A Nala tá ali dormindo também. E eu vou arrumar a casa aqui. Eu já fui, busquei o Rian na escola, levei o Cauã e a Duda. Eu levo o Cauã e a Duda e já trago o Rian. Aí cheguei, a Mufel, o Sofia, o Rian e o Samus. Agora o Rian já tá dormindo, porque o Rian acorda às 5 horas da manhã, ele já tá dormindo. E eu vou mostrar pra vocês arrumando aqui de tarde, como é que eu faço, né? Porque eu sempre gravo a rotina de fazer na janta. Ah, eu já queria mostrar pra vocês uma coisinha diferente. O que vocês acham? É, vamos ir ao show da casa da Aline. Se o celular deixar, né, gente? Se o celular não desligar, se o celular não deslizar, se o celular não travar, aí vai rolar o vídeo. Caso isso aconteça, eu posto vídeo do jeito que eu estiver. E vamos embora. Olha a balança. Isso aqui eu limpo todo dia. Mas como é? Quatro meninos. A casa fica bagunçada o tempo todo. Colocando assim. Esperando pro cair. O celular não cair. Fica pra o celular cair. Né, gente? Olha. Delícia. E aí, gente? E aí, gente? Queria ser aquelas blogueiras. Qual é aquelas blogueiras aqui? Que faz assim? E tudo se arruma? Não sei. E tudo se é essa. Porque quando você quiser arrumar a casa, já é a hora do... E fazer a gente fazer a gente fazer a gente fazer a gente. Porque dois já estão pra todo mundo. Aí eu arrumo ali a parte da cozinha. Vou dar banho na sofrinha. Pra tomar madeira. Falar no banho. E aí, é a minha noite. E agora dá a manhã pra gente fazer de novo. Entendeu? E esse mês também. Eu não sei se vocês já mencionaram em outro vídeo. Esse mês é o último mês da gente aqui. E lá em casa. Lá no meu lote lá. Não tem nada. Nada, nada, nada. A base não tá terminada. E eu não sei. O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer, sabe? Porque eu não tô mais recebendo, né? E até esse mês passado. Aí mês passado eu comprei as coisas que eu postei aí no vídeo pra vocês. No vídeo anterior. E o que eu tenho? Mas vamos ter que ir pra o hotel. Não sei. O que vai fazer? Entrega porque o meu nome de Deus sabe. Ele sabe o que faz. Ele vai mostrar o melhor caminho. Lembrando também, gente. Se eu for lá parar qualquer hora aí. Se eu parar, dá pra não travar. Não é minha culpa, tá, gente? Eu sei que o que é a turma é o que eu fiz. Mas eu não consigo, né? Vou abrir aqui um pouquinho. Você tá vencendo o meu nome de Deus. Vai estar um ventinho aqui dentro. Tá vencendo. Ó, eu sei que aqui dentro de casa não abre porta, não abre janela, não abre nada. Olha como tá esse ventinho bom aqui. A preta está um ventinho aqui dentro. Tá vendo? Pode também não parar a gente da janela, tá? Eu posso fazer um ventinho aqui. Eu posso falar das neles que eu falo aqui dentro. Você pode me dar uma hora que você faz. Você pode que a gente está aqui dentro doичего ou não. Eu posso fazer um ventinho aqui dentro do nível setor. Eu posso falar de 뭐ão aí. Eu posso fazer isso porque eu posso fazer isso lá no об Naturo integral. Eu posso fazer. Você posso fazer o quê? Um abraço. 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 Eu passo um fone agora. Eu passo um fone agora, porque daqui a pouco eu sei que ele vai assistir televisão com a Cecília, e depois eu faço um fone agora. Aí eu faço um fone agora. Aí eu faço o fone agora. Aí eu coloco alguma coisa pra ficar cheirosa. Aí mais tarde, há uns 4 meses de fora, sair o linto direito, tá? Linto mesmo. Por que a Lúcia faz isso? 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 A Lúcia faz? A Lúcia faz isso? A Lúcia faz isso? A Lúcia faz isso? A Lúcia faz isso? Fica só a lama, meus amigos e amigas. Ai, gente, um dia eu vou ganhar dinheiro. Vocês vão ver, eu vou fazer os vídeos 100% melhor. 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 Eu vou fazer os vídeos 100%. Eu vou fazer os vídeos 100%. Vamos lá. 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 Vamos lá.